Olá pessoal, de volta trabalhando os motores de indução para não perder o pique, não perder o entusiasmo, não perder o embalo. Estamos ainda na letra B desse exercício, mais ou menos na metade dela. Já calculamos anteriormente a velocidade, a corrente do estator, o seu fator de potência que representa o fator de potência da máquina como um todo, o PS e o carregamento. E constatamos que de fato o motor estava por volta da sua carga nominal, desenvolvendo 10 HP na ponta do eixo, 10,1 aproximadamente, tá bom? Nessas circunstâncias percebemos que o rendimento praticamente estável, porque eu estou naquela faixa operacional excepcionalmente boa da região BC, que é a zona onde eu vou de vazio até a carga nominal e o efeito foi imediato do torque. O torque cresceu e cresceu considerablemente até pelo aumento da corrente de carga, que ela saltou de 18 aproximadamente, parece que foi isso mesmo, para 26 ou quase 26 e levou junto o conjugado do motor, tá certo? Chamamos a atenção que quando nós constatamos, no momento que nós constatamos que naquela situação, para um S de 3%, eu teria PS na ponta do eixo, a potência dos 10 HP, viemos fazendo uma série de colocações, tais quais a velocidade calculada é a de placa, representa a velocidade do eixo do motor carregado nominalmente, a corrente 1, praticamente 26 amperes é a de placa, corrente nominal, o fator de potência é o do motor carregado nominalmente, o rendimento é o do motor carregado nominalmente, como eu disse, só o conjugado que não aparece na placa, porque é mais uma questão da carga propriamente dita, perfeito? Mas vamos em frente, animados, extremamente animados e empolgados com isso aí, tá bom? Ok, o que fazemos agora? Vamos calcular o I2, se no primeiro momento para I1, qual a estratégia? Pegar o rotor, o ramo de acoplamento envolvendo o XM e refletir no estator, quer dizer, propor um circuito equivalente já todo refletido ao estator, por isso o θM é o da máquina como um todo, agora com o auxílio de Devenan é exatamente o oposto, nós vamos pegar a entrada, a impedância de estator e a impedância de acoplamento via entreferro e refletir no rotor, ou seja, refletir todo o circuito da máquina no rotor, e aí o θR vai surgir com aquela expectativa, né, tá dando assim até, tá dando até, tá se alivando para achar o θR, quer dizer, espero que seja na casa de 0,99, mesmo com aquele aumento significativo do I2, do I1, que saltou de 18 para 26 amperes aproximadamente, tá legal? Mas tudo com calma, em cima do que nós aprendemos, com a estratégia utilizada, mas eu havia dito para vocês, eu concordo preliminarmente que essa estratégia, essa abordagem é mais longa, é mais trabalhosa, às vezes repetitiva, mas ela é útil, ela é extremamente interessante, ela dá uma retaguarda tremenda, dá um suporte conceitual absurdo do que nós estamos fazendo, esse quadro, apesar de pequeno, ele já foi, né, repleto de números umas três ou quatro vezes, e graças a Deus, até o presente e o momento, todo o valor encontrado aqui teve uma justificativa, tá? E é essas análises, desculpem, e esse tipo de justificativa, eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção, que é o que eu quero encontrar assim, em abundância no seu trabalho que você vai me passar, tá legal? Vamos em frente, cálculo do I2, vamos lá então, cálculo de I2, qual que é a ideia? Preservar a impedância por onde apenas o I2 passa, que seria a impedância do rotor, tá lá, preservada, R2 sobre S mais JX2, perfeito? E substituir tudo que existe entre o rotor e a fonte, por uma única impedância, a famosa impedância de Thevena, olha ela lá, Z de Thevena, RTH mais XTH, que nós sabemos que ela seria quem, se não o paralelo, entre quem? Entre a impedância do estator e a impedância de acoplamento, tá certo? Então, já fizemos essa conta na letra A, e essa é uma vantagem, essa é uma vantagem da metodologia de Thevena, por quê? Quando você aplica Thevena no motor de ilusão, você calcula a impedância de Thevena apenas uma única vez, por quê? Porque ela não depende do escorregamento, escorregamento aplica-se sobre a resistência rotólica, e a impedância rotólica foi preservada, então é um trabalho a menos a ser realizado nessa parte do exercício. Se fosse, por exemplo, na situação anterior, ainda nessa mesma letra, tivemos que recalcular a impedância de transição, porque ela era impactada pelo escorregamento. A de Thevena não, então nós já temos o valor da impedância de Thevena. Se não me vale a memória, 0,273 mais J, 0,49. É a impedância de Thevena fruto de quem? Da substituição dos valores pertinentes dessa impedância e dessa, no paralelismo de números complexos, sua calculadora faz isso no piscarro de olhos. E já que eu falei em calculadora, eu estou aqui entendendo que você, meu colega, meu aluno, meu amigo, meu co-religionário aqui, você já preparou sua calculadora e já está trabalhando, inclusive, com o programa na linguagem que você desejar, até no MATLAB, se você desejar, para, daqui a pouquinho, modelar qualquer motor de bução com essa metodologia. O que vocês acham que o pessoal está fazendo aí fora? Me ajuda, gente. O que vocês acham que está sendo feito? Você acha que vamos ficar repetindo isso aqui na unha para cada escorregamento? Não! Criou um programa, um fluxograma, um algoritmo, você cria uma subrotina para valer o S como fizemos, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5 e vai calculando, mas na subrotina, incremente mais 0,5%, recalcule, mais 0,5%, recalcule, mas você me pergunta, se S é igual a 0, pare e implemente. Por quê? S igual a 0 significa o quê? Que a velocidade mecânica do rotor atingiu o do campo girante. Nenhum motor de bução vai chegar nessa condição e você sabe disso. Só esses pequenos detalhes do seu programa que eu tenho certeza que você vai ficar atento e atenta e vai fazer para mim com extrema competência. Vamos em frente então? Vamos lá. Cálculo do I2. Outra coisa importante, a própria impedância de Tévena, que também é um valor a ser calculado, mas nós já sabemos de situações anteriores que a impedância de Tévena é, na verdade, o quê? A aplicação de uma base de circuito que seria um divisor de tensão em cima da retância magnetizante. Ou seja, para achar essa impedância de Tévena, pegaríamos a tensão de alimentação, sobre quem? A impedância, olha quem está ali, exatamente a impedância que fica entre a tomadinha AB, onde o rotor vai ser conectado. É por isso que essa tensão não varia, tá certo? Sobre a impedância da malha restante, que seria a resistência do estator somado às reatâncias em jogo, a do acoplamento, do interferro e a reatância do estator. Mais uma vez, percebe-se que, na teoria de Tévena aplicada ao motor, não precisa recalcular VTH. Calcula-se apenas uma vez, por quê? Também não depende do escorrecamento. É mais uma vantagem, tá certo? Então, olha o quanto de tempo se ganha com relação a isso nessa formatação. Gente, claro que, né, já temos esse valor. Fazendo as devidas substituições, o nosso VTH me frágou mais ou menos, né, desse valor aqui, ó. 122,2 com o ângulo de 1,21 volts por fase, aproximadamente, 0,21, 0,22, enfim, coisa dessa natureza, não vão ficar preocupados com isso, tá bom? Por que que esse ângulo deu tão pequeno? Porque a tensão na fase A está na referência. 127 volts com zero grau. Porque se fosse a fase B, seria 127 com 120. Então, esse ângulo aqui seria bem diferente desse. Isso porque, para vocês, meus diletos colegas, eu nem precisaria falar isso. Talvez até por desencargo de consciência. Ângulo de fator de potência não é ângulo de corrente, é ângulo de impedância. Essa que é a questão, tá certo? Então, vamos em frente. Calculadoras apóstolos, lei de um ângulo. Ou seja, para calcular o I2, V de Tévena vai ser quem? O I2, claro, vezes a nova impedância equivalente do circuito. Que, aliás, é o que precisa ser calculado agora, né? Essa nova impedância equivalente será quem? A grade nova não tem nada, né? O mesmo perfil, a mesma formatação. Mudou-se apenas alguns valores ali, mas ela tem a mesma cara sempre. É a resistência de Tévena somada a quem? A impacto do escorregamento sobre a resistência do rotor, mais a reatlância de Tévena, mais a reatlância de dispersão do circuito rotórico da máquina. Então, essa impedância equivalente, com um pouquinho mais de cuidado, vamos a ela, resistência de Tévena, 0,273, mais resistência rotórica, 4,8, mais J de Tévena, 0,49, mais 0,209. Então, essa aqui é que é realmente a reatlância que vai apresentar a impedância do circuito com a presença desse novo escorregamento. Então, fazendo essa continha aqui, a nova impedância equivalente será de, exato, vamos a ela, 5,073, mais J, 0,699, e isso na forma retangular, passando até a forma polar, 5,121, com ângulo de 7,85 ohms por fase. Diferenças na segunda, primeira, terceira, casa decimal, talvez até um ohm a mais ou a menos, perfeito? Agora, detalhe interessante, sensacional. Gente, a máquina elétrica não te puxa o tapete. Se você a conhece, se você domina o seu princípio operacional, os números vêm apenas comprovar as suas teses iniciais e você as propõe com tranquilidade e com segurança. Teta R. Qual, então, será o fator de potência do circuito elétrico do rotor nessa condição operacional? Eu pedi a você para trabalhar com três casas decimais, lembra que a sua calculadora não apresentasse algum tipo de problema, que eu vou fazer a impedância, olha quem está aqui, cosseno de 7,85. Olha lá. Nem precisa arredondar. 0,991. Aí aparece alguém que fala assim, piorou. É, realmente piorou. 0,996 para 0,991. Quer dizer, 0,99. O rotor continua impecável. Você está na faixa operacional, você está no filé da região estável. Nessa zona operacional, o fator de potência do circuito elétrico do rotor é espetacular. Toda e qualquer corrente que é transferida para o rotor, pela relação de transformação, pelo acoplamento magnético, via escorregamento, é uma grandeza fundamentalmente vatada. 99% em média de toda a potência parente despencada no rotor nessa faixa operacional vai virar potência ativa, gente. Por isso o rendimento foi de 86%. E o torque cresceu naquela magnitude. Perfeito, né? Com tranquilidade. Olha como é que é legal. Outra pergunta que eu fiz no finalzinho do módulo passado, e vou fazer agora no início, ângulo de carga do motor nessa condição, você sabe qual que é o ângulo de carga de qualquer motor de indução em qualquer condição? 90 mais teta-R. Você sabe disso desde o vazorial. Ah, então para ser exato, qual o valor do ângulo de carga do motor agora? 97,85. Se você calcular o seno disso, olha lá. 99% da força magnético-motriz do rotor vai contribuir para o aumento de força nessa condição. e tome tópico. E tome em nitrometro. E tome em agf-metro em função dessa condição de fator de potência. Tá? Beleza? Olha o crescimento da corrente 2 com esse fator de potência preservado. Tá? Então, finalmente, o que será o I2? Se não, V de Thevena. Olha lá. V de Thevena sobre a impedância equivalente. Perfeito? Então, V de Thevena, 122,2 com ângulo de 1,2 volts por fase sobre a impedância equivalente, 5,121 com ângulo de 7,85 ohms por fase. Resultado? Olha o valor da nova corrente 2 fazendo essa continha aí. I2. 23,86 com ângulo de menos 6,63 amperes por fase. Tá aí a nova corrente 2. É aquela história. Na letra A, o I2 varia por volta de 16 amperes, 15 e muito. Com um fator com ângulo muito próximo disso, sim, com alguma coisa. Aí foi nesse momento que eu fiz aquela pergunta. Lembra? Qual que é o fator de potência do rotor? Se você me calcular o coelho desse ângulo aqui, que vai dar praticamente esse, 0,992, 0,993, eu corto a questão inteira. Nem óleo seu relatório, por quê? Isso aí é o conceitual. Se repito, se eu tivesse utilizado a fase B como referência, isso aí seria muito maior que 6. Fator de potência não é ângulo de corrente, é ângulo de impedância. Tá certo? Então, muito cuidado. com essas situações de valores muito próximos. Aproximação. Isso aqui não é aproximação. Isso aí é o conceitual e gravíssimo. Gravíssimo. Combinado? Vamos em frente. Animados ainda? Vamos lá. Ora, com o I2 na mão, uma coisa interessante. O I1 saltou de praticamente 18 para 26. O I2 está saltando de 16 para 24. Perceberam que a proporção se manteve. Mas é lógico, gente, naquela faixa, naquela região BC, ainda mais na região operacional e região permanente, a inclinação da curva é quase constante. É linear. Ou praticamente linear. Agora, o que é muito importante e salta aos olhos, é termos a constatação exata disso aqui, ó. Que naquele nó, o nó A que ficava aqui, o I1 é a soma vetorial de I1 mais I2. Então, amigo, quem tem I1 e I2 está louco para ter o I1. E será, naturalmente, isso aqui, pelo amor de Deus, e não me venha fazer uma subtração escalar. Ah, 26, mas 24 com 2 amperes. Não preciso nem comentar uma coisa dessa, tá? Então, o valor do I1 no exercício anterior é para ser exato. 25,76 com ângulo de menos 26,24 menos 23,86 com ângulo de menos 6,63 amperes por fase. Fazendo essa conta aí, vamos chegar no I1 de 8,65 com ângulo de menos aproximadamente 87 amperes por fase. Ah, a corrente falhou. Falhou. Tinha dado a ser 8,9 alguma coisa dessa natureza? Um ângulo de menos 88. com tanta coisa diferente aqui, o I1 mudando de 50% e 2 também, isso é erro de aproximação de calculadora. Por quê? O IEM não pode variar por uma razão simples, ele não depende da carga. O IEM é corrente magnetizante, é corrente de estação. lembram? Lembram? Em quaisquer circuitos acoplados magneticamente, a única grandeza que atua sobre a quantificação é a relutância do circuito de acoplamento, que é o mesmo. Por isso, gente, é que se dá tanta ênfase à parte conceitual, aos princípios operacionais da máquina. Por quê? Se você vem consolidar essa informação, se ela fica consolidada, o que vem depois é natural. É simplesmente uma constatação do que você está fazendo. é perfeitamente previsível que tudo está acontecendo aqui te dá uma consistência tremenda na sua análise. E veja que, nesse momento, em tese, a letra A estaria completa. A letra B, já temos I1, já temos I2, já temos IEM, potência de saída, carregamento, rendimento, conjugado, tudo maravilhoso, tudo prontinho. Mas eu não vou perder uma chance dessa. Qual? Ao se aplicar Tevena ao modelo equivalente do motor de indução, a gente fez o quê? Não me canso de falar isso, nós desprezamos as perdas a vazio para sairmos daquela incongruência, porque no modelo fisicamente perfeito e retocável, como é que achava o conjugado? PS sobre ωS multiplicou o menos S. Ora, se S for igual a 1, na partida, eu não teria condição de calcular o tópico de partida. E é exatamente o que eu vou propor na letra C. Então, para sair dessa incongruência e desse elemento limitador severíssimo, qual foi a ideia? Qual foi o artifício? Vamos admitir que as perdas a vazio sejam zero ou desprezíveis, porque ao fazer isso, o PS vira PU, e PU é PAB, que multiplica 1 menos S. Quando você joga esse novo PS na fórmula, você corta o menos S, qual menos S fica aqui? 1 sobre ωS ou, se você preferir, 1 sobre ωS vezes Q1, R2 sobre S, e 2 ao quadrado. Ou, à luz do teorema de Thevena, e da lei de Ohm, 1 sobre ωS vezes Q1, vezes R2 sobre S, vezes V de Thevena ao quadrado, sobre, porque é igual ao quadrado, sobre a impedância. Ora, bolas, lei de Ohm, meu caro, em circuito de corrente alternada, o que é corrente senão tensão sobre impedância? Sempre é se danejar. Olha só isso aqui. Perfeito? Então, é muito legal a gente até fazer essa comparação, essa análise, porque esse momento aqui vai ser muito útil. Porque nós já constatamos nessa letra que o motor está carregado nominalmente. E, convenhamos, quando você faz esse artifício, por mais adequado que ele seja, por mais aceitável que ele seja, você acaba acrescentando um nível de perda por menor que ela seja, eu insisto nisso, ao PS, e perda não produz conjugado. Então, esse momento aqui vai ser legal até para calcularmos qual o pequeno erro percentual que essa terminologia incrementa no cálculo de conjugado de um motor dessa natureza, de 10HB. Insisto, uma máquina de pequena potência, de pequeno porte. E te asseguro, em máquinas de potência maior, 50 cavalos, 100 cavalos, já trabalhei com um motor de 600 cavalos, as diferenças são muito, mas muito pequenas, percentualmente, eu diria, perfeitamente aceitáveis e quase desprezíveis mesmo. Então, por isso é que vale a pena fazer isso. Isso o quê? 1 sobre 4, vezes π, vezes 60, sobre 6, vezes quem? Vamos lá? Vezes quem? Vezes Q1, número de fases, R2 sobre S, 4,8. V de Thevena, 122,2 ao quadrado. Dividido por quem? Vamos lá? R de Thevena, 0,273, mais R2 sobre S, 4,8, mais J, X de Thevena, 0,49, mais X2, 0,209, claro que tudo isso ao quadrado, né? Evidentemente, eu estou falando de impedâncias ao quadrado. Vamos lá? Fazendo essa conta aqui, essa conta aqui, importante que vocês façam, vamos chegar no conjugado de, fazendo a continha, 65,25 Nm. Ora, vim de modo anterior, qual foi o conjugado nominal, é claro, calculado para essa máquina, nessa condição de escorregamento, da maneira convencional, da maneira correta e retocável, 62, alguma coisa, achamos 65,25. Aproximação de calculadora, nós já conversamos sobre isso. Olha a discussão que eu fiz anteriormente, o que nós fizemos, qual foi o artifício usado, para dar esse saldo de qualidade, viabilizar uma metodologia, que não vai nos colocar em checkmate, por exemplo, para protar, toda a curva conjugal de velocidade do motor, porque, como é que eu prota uma curva conjugal de velocidade do motor, se eu não consigo calcular o seu conjugado de partida, ou tenho dificuldade atroz em fazê-lo? Perfeito? Então, aí, gente, aquela coisa, quando você espreme demais, lembra? Acaba escapolindo entre os dedos, de repente, uma pequena aproximação, viabiliza o modelo, de uma maneira tão grande, tão genérica, tão aceitável, tão eclética, tão multifacetada, que essa perda, se torna expressível, de fato. E aqui é interessante, sabe por quê? Vamos verificar o seguinte, é possível encontrar, onde está a diferença, de aproximadamente, 3 miltômetros, entre o conjugado nominal, calculado daquela maneira científica, perfeita, teorema da conservação de energia, e o mesmo conjugado, para a mesma condição, para o mesmo motor, calculado na condição de carga nominal, usando Thevener? É sim, por quê? Nós sabemos que existe uma certa margem de potência, a potência vazio, que foi desprezível, ou que foi simplesmente, não foi considerada no processo de cálculo, está certo? Então, qual seria os newtômetros, que estão contidos nesse valor aqui, vinculados a essa potência vazio, que de uma maneira geral, é claro, e conceitualmente correta, teria que ser descartado. Então, vamos lá? Seria isso aqui, sobre ômega, multiplicando menos S, ou seja, os nossos 410 watts, evidentemente, os nossos 410 watts, sobre quem? 4, vezes π, vezes 60, sobre 6, vezes 1, menos 0,03. Está certo? Porque o escorregamento agora, tem esse valor. Meus amigos, fazendo esta conta aqui, vamos encontrar uma diferença de 3,36 Nm. A pergunta que eu faço é, se eu pegar o 62, alguma coisa, vírgula 1, parece, ou vírgula 02, 62,02, e somar 3,36, é quanto isso? 65,38, olha aqui. Perfeito? Estão justificados, então, os 3 newtômetros, são mais encontrados, desse conjunto de conjugado. Isso é um erro, percentualmente significativo, na casa de 5% do conjugado nominal, e isso com motor de 10 HP apenas, eu te asseguro, quando o motor aumenta de potência, a diferença cai para 4, cai para 3, às vezes 2%, em relação ao conjugado nominal, calculado via Tévena, e calculado via aquela planilha, aquela formatação, e retocada, e científica. Perfeito? Combinado? Então, preste atenção. Para os desdobramentos, desse nosso exercício, o que faremos? Qual será a nossa próxima letra? Já vai anunciá-la, para facilitar, já deixar engatilhada a conversa do próximo encontro, do nosso próximo vídeo-aula, tá? Na letra C, o que eu quero? Eu quero calcular o conjugado de partida desse motor, calcular a corrente relativa à partida, e o fator de potência dessa corrente. Tá legal? Pergunto eu, como é que eu faria isso se não tivesse Lê de Tévena? É possível, porque o pessoal fazia isso antes, mas é um trabalho tremendo, porque é muito mais simples. Tá? Então, vem a seguinte pergunta ao Marcos, conjugado de partida, bacana, eu faço a aplicação, como você disse, basta colocar o S igual a 1 nessa equação aqui, porque eu tenho conjugado de partida, eu tenho conjugado máximo, tenho conjugado nominal, eu tenho conjugado para qualquer escorregamento nessa expressão, perfeito? Perfeitíssimo. Irretocável. Certo? Agora, quando você fala calcular a corrente de partida, qual corrente? Estatórica ou rotórica? Excelente pergunta. Perfeitamente cabível. Eu diria o seguinte, como na partida S igual a 1, você tem basicamente um transformador, tá? Porque aí a impedância não vai variar em momento algum em termos de valores algébricos, né? S igual a 1, R2 mais J, X2, e está acabado. Qualquer que seja condição de partida, vazio, meia carga, carga nominal, etc. Então, sendo assim, se de fato, com todo o motor de indução, no instante de partida, é uma carga de impedância constante, então as relações se dão de maneira muito paritária, muito parecidas, inclusive ao transformador, porque nem o S vai influenciar aí que ele é igual a 1, elemento expressivo da multiplicação, elemento neutro da multiplicação. Então, a bem da verdade, tanto faça calcular a corrente estatórica de partida, como a corrente rotórica de partida, mesmo porque as contribuições em termos relativos e qualitativos estarão presentes em ambas. Outra coisa importante, dá para perceber, que a gente sabe também, e aliás, tem uma pergunta no ar que eu lancei no vídeo anterior, que motor é esse? Gaiola ou bobinado? Por enquanto, qualquer coisa que eu diga aqui, eu estarei literalmente quase dando um chute, mas na letra C, na próxima, essa coisa fica taxativa, porque, pelo valor do torque que iremos encontrar, e principalmente também, pela ordem de grandeza da corrente de partida. E como eu disse, o escorregamento sendo igual a 1, esse percentual de corrente de partida em relação à corrente nominal, vai se refletir, tanto no I1 quanto no I2. Mas eu já vou adiantar para vocês qual seria a minha metodologia, qual método que eu utilizo, qual método que eu uso. Ora, se a gente está usando o Tévena, transferindo ou refletindo toda a máquina para o rotor, e exatamente por esse modelo, é que eu posso colocar S igual a 1 aqui, e com muita tranquilidade, calcular o torque de partida via a equação oriunda de Tévena, evidentemente, eu vou calcular o V2 de partida, porque quando eu aplico o Tévena ao modelo equivalente do motor de indução, quem eu quero transformar em uma corrente que entra na malha é exatamente a corrente 2. Perfeito? E eu tenho certeza de que todas as relações percentuais de ordem de grandeza de valor, de corrente nominal em relação à corrente de partida, de fatores de potência, estarão presentes nessa corrente, como estaria também na corrente do estator, proporcionalmente, porque S é igual a 1. Tá legal? Então fique à vontade. Calcule tanto o 1 quanto o 2 de partida. Expliquei o porquê que eu opto sempre para trabalhar com o 2. Por quê? Já referi todo mundo para o rotor e, claro, a equação de Tévena prioriza esse perfil e essa configuração. Perfeito? Então, um abraço. Espero que estejam gostando. Estamos resolvendo o exercício com calma, comentando bastante, porque para mim isso é uma grande curtição. Eu amo o que eu faço. Eu gosto disso demais. Isso para mim é engenharia aplicada, no mais alto nível. Está certo? Então, o próximo encontro. Conjugado de partida, corrente de partida e fator de potência. E, se possível, for conjugado máximo, corrente de conjugado máximo, velocidade de conjugado máximo e fator de potência para esse conjugado máximo. Perfeito? Um grande abraço e aguardem o próximo módulo. Saúde e paz. ação e ação e ação e ação.